E aí meninas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Raul, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do Brecha Salles. Tô trazendo mais novidades aqui pra vocês, hoje tem um vídeo especial aí com um precinho único, várias pecinhas de inverno aí, tem bastante tricôzinho, tem calça também, tá? A maior parte aí das peças que a gente tem hoje pra vocês vai ser aí tricôzinho e calça, tá bom? Vão tá todas as pecinhas aí num preço único, super bacaninha aí, de 20 reais cada peça. Beleza, meninas? Se você tá chegando agora, quer acompanhar mais de perto o nosso conteúdo, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho das notificações, tá bom? As minhas amigas companheiras que estão sempre aqui comigo acompanhando o canal, muitas acompanham o canal desde o início, né gente? Eu agradeço de coração aí a colaboração aí de vocês, o companheirismo de vocês. Muito obrigada, meninas, e conto aí com vocês nos joinhas, nos comentários, tá? Fico sempre muito contente de ver aí que vocês estão participando aqui do canal, tá bom, gente? Então, sem mais delongas, eu já vou falar um pouquinho aqui sobre o brechó, dar uma introdução, né? A introdução que eu sempre dou pro pessoal que tá chegando agora, mas daqui a pouquinho já estão começando aí, já estão começando a apresentar as peças pra vocês, tá bom? Pra quem não nos conhece, somos um brechó do Paraná, Eu faço envio pra todo o Brasil, fazemos sacolinha também, e os envios são feitos através dos correios, tá bom? Eu vou deixar o meu contato, o meu WhatsApp aqui no cantinho da tela, o nosso DDD é 44. Se você tiver dúvidas, quiser saber melhor como que funciona aqui a compra das pecinhas, o envio, o pagamento e tudo mais, as condições aí de compra, você pode mandar uma mensagem pra mim lá no WhatsApp que eu vou explicar tudo com detalhes aí pra vocês, tá bom? Então, vambora, depois de dada essa introdução aí, vamos começar a mostrar essas pecinhas que estão show de bola, hein, meninas? Estão maravilhosas. Eu vou mostrar primeiro, essa aqui, gente, não é necessariamente uma peça de inverno, mas é uma peça maravilhosa. Eu escolhi mostrar esse vestido primeiro, meninas, porque ele é um vestido longo, né? Pra eu poder, eu tenho um certo toque aí com as pecinhas mais longas, mas eu gosto de mostrar primeiro, né, já pra deixar elas erguidinhas ali na arada, tá bom? Esse aqui vai ser a peça 1, esse vestido maravilhoso na cor vermelha aí de malha. Olha que lindo, gente! Ele é um vestido longo, tá? Ele é um vestido que vai até o pé. Uma malha aí de altíssima qualidade, meninas. Maravilhosa essa malhinha. Ele tem um elastiquinho aqui, logo abaixo do busto, tá? Ele é um degotinho V. O busto dele, gente, 90, 98, ele veste um M, um M maiorzinho aí, ou um G pequeno, tá? Busto 90, 98, cintura 80, 86, e o quadril dele é 116 e o comprimento é 147, tá? Então, ele veste de um M até um M maiorzinho aí, ou um G pequeno, tá? Porque o busto dele é até 98, beleza? Tá super lindinho, tá conservadíssima essa peça, tá, gente? Tá semi-novo, tá super linda, de uma malha muito boa. Uma malha até mais encorpadinha, mais grossinha, tá? De alta qualidade, tá, meninas? Esse aqui foi a peça 1. Lembrando aí que, se eu não ficar, gente, falando o tempo todo o valor das pecinhas, vocês já sabem aí que hoje as pecinhas estão no precinho único de 20 reais, tá bom? Então, vamos lá. A peça 2 vai ser esse blazerzinho super lindinho aqui na cor marrom. Olha que gracinha, gente. Tá bem bonitinho, ele tem essas lapelinhas aqui. É bolso funcional, tá, gente? Você pode recolher essa lapela aqui se você quiser, tá? Aí você pode deixar dessa maneira ou assim, soltinho, ok? Esse aqui vai ser a peça 2, tá, gente? Esse blazerzinho aí pra você montar um lookzinho todo social, tá? Esse aqui, gente, deixa eu falar pra vocês. Ele é forradinho, né, com o nylon. O busto dele é 86, ele veste um P, a cintura 78 e o comprimento 60. Essas medidas que eu passei pra vocês, aí é com ele abotoado, fechado, tá? Então, ele vai ser um pezinho mesmo, beleza? Esse vai ser a peça 2, tá super lindinho. Vamos lá pra peça 3. Peça 3 vai ser essa calça que eu amei a cor dela, achei maravilhosa. Essa calça de bandagem super linda aqui, ó. Tá semi-nova também, tá maravilhosa. Ela tá numa cor off-white, tá, gente? Não é bem um branco, aquele bem branco mesmo. Ele é um branco off-white, tá? Uma calça de bandagem aí, as meninas que gostam, já manda lá no zap. Tá, ó, tá super lindo, o estado de conservação tá ótimo. Esse tecido estica bastante, né? Um tecido bem resistente. Tá super lindinha essa calça. A cintura dela vai de 66 a 78. O quadril é 80 a 102 e o comprimento é 93. Tá, tá lindíssima, tá maravilhosa. Bem gracinha mesmo, a peça 3. Essa calça de bandagem. Por essas medidas aí, ela vai vestir, gente, provavelmente até um 40 aí, tranquilamente. Tá, um 40 ou um 42 pequeno, tá? Até porque ela tá informando um G na etiqueta interna. Então, ela vai vestir de uma numeração... Um número 40, ela veste tranquilo, tá? Tranquilamente, é um 40. Ou até um 42 menor, pequeno, tá? Ela estica bastante, tá super linda. Vamos lá pra peça 4. Que vai ser essa outra calça super bacaninha aqui também. Olha que gracinha essa calça aqui, gente. É um jeans que tem elastano, tá? Uma lavagem mais escura. Ela tem essa barrinha aqui desfiadinha, tá? Ó, esse aqui não é mancha, tá, gente? É um pelinho... Um pelinho branco aqui, tá? É... Peça 4, é... Vai ser a peça 4, tá, meninas? Vamos lá pras medidas dela. Eu já vou falar os detalhinhos que ela tem, tá? É... Detalhinho que eu falo é os detalhes como que ela é feita, tá? Essa aqui não tem defeitinho. A cintura é 76 a 82. O quadril é 90 a 104. E o comprimento é 93, tá? Ela é tipo esquinizinha, ó. Tipo esquinizinha, tá? Ela tem bolsinho, faca aqui na frente. Atrás ela vai ser lisa, tá? O cos dela é alto. E as medidas aí, de novo, pra vocês. Cintura 76 a 82. Quadril 90 a 104. E o comprimento 93. Novamente, essa aqui vai ser... É... Um 40 até um 42 aí, dependendo das suas medidas. Tá, meninas? Essa super gracinha, super linda mesmo. E é a peça 4, tá? Vamos lá pra peça 5. Depois, deixem aí nos comentários se vocês gostaram desse vídeo de preço único, tá, gente? Vamos lá. Peça 5 vai ser esse casaquinho super gracinho aqui no tricô. Olha que lindo, gente. Botõezinhos no marrom, ó. Ele é rajadinho, de um tipo de bege com preto, tá? Ele é um tricô bem quentinho, mais grossinho aí. Tem essa golinha polo. O busto dele, gente, 90 a 94. A cintura 82 e o comprimento 53. Por essas medidas aqui, ele veste um P até um M menorzinho, tá? Lembrando que é uma peça de botões, tá, gente? Só repetindo as medidas pra não ficar dúvida. O busto vai de 90 a 94, a cintura 82 e o comprimento 53. Todas essas medidas com ele abotoado. Então, veste de um P até um M, dependendo das suas medidas aí de busto, tá? Peça 5, tá, meninas? Tá por apenas 20 reais, tá maravilhosa essa aqui. Bem gracinha mesmo, tá? Vamos lá. Peça 6, gente. Peça 6 vai ser essa legzinha aqui que tá super lindinha também, na cor cinza. Olha que gracinha, gente. Material muito bom dessa leg, tá? Essa aqui, gente, é cintura 80 a 88, quadril 86 a 106 e o comprimento 79. Ela tá marcando o GG, mas eu acho que ela veste no máximo até um G, tá? Ela veste aí um 42 maiorzinho ou um 44 pequeno, tá? Cintura, só repetindo aí as medidas, 80 a 88 a cintura. Quadril 86 a 106 e o comprimento 79. Ela é uma legzinha um pouco mais curta, né? Vai ser tipo o Capri, tá? E ela vai ser aí uma numeração, um tamanho G, eu acredito, tá? Um G eu acho que vai vestir melhor. É um 42 até um 42 maiorzinho ou um 44 menor, beleza? Tá lindinha a peça 6, só 20 reais. A peça 7 é muito charmosinha. Vai ser esse outro casaquinho super lindinho que eu amei. Olha que gracinha, gente. Esses trabalhadinhos dele, tá bem bonitinho, ó. Ele lembra bastante um blazerzinho, né, ó. Tá uma graça, gente, no tricô, tá? Na cor preta, com bege. O busto é 98 a 104, cintura 94 e o comprimento 56. Ele veste um G, tá super gracinha. Bem lindinho também, ó. A parte de trás aí pra vocês verem, ele tá numa lã acrílica, tá, gente? É busto 98 a 104, cintura 94 e o comprimento é 56, tá? Peça 7 pra quem gostou. Peça 8 vai ser essa calça super legal aqui, bem descoladinha. Bem fecham essa calça jogger, tá? Esse jeans manchado aqui. Tá super linda. Ela tem uns detalhinhos de estroid, como vocês podem perceber. O cos é alto, tem elástico na cintura. Esse bolso aqui é de mentira. Ela tem bolso funcional na parte de trás, tá? Gente, tá maravilhosa essa lavagem de jeans, ó. Tá bem bonitona mesmo. Pra você que gosta daquele visual mais casual, mais esportivinho, né? É a peça 8, tá, gente? Ela tá marcando um 38, eu acredito que ela veste um 38 menorzinho. Cintura 66 a 72, quadril 90 a 96 e o comprimento 91, tá? Tá lindona a peça 8. Vamos pra peça 9, que vai ser esse outro cardiganzinho super lindinho aqui da Diana. Olha que gracinha. Fazia tempo que eu não trazia pecinhas da marca Diana aqui pra vocês, gente. Geralmente são pecinhas mais retrô, né? Então, eu tenho certeza que conquistou o coração de muitas de vocês, porque eu já até recebi pedidos dessa marca, porque esses são uns tricôzinhos muito bonitinhos. Olha que gracinha, gente. Tá super lindo esse cardiganzinho, tá? Ele é um acrílico também, ó, de botãozinho, beleza? Tá marcando um P, porém ela veste até um M, dependendo aí do seu busto, tá? Fechado, tá, meninas? Busto 94, cintura 96 e o comprimento é 59. Então, assim, ela veste de um P até um M, beleza? De acordo aí com as suas medidas, tá? Só repetindo aí rapidinho, busto 94, cintura 96 e o comprimento 59. E é a peça 9 pra quem gostou, tá? Esse cardiganzinho super legal aqui da Diana. Vamos lá pra peça 10. A peça 10 é super legal também. Essa aqui é importadinha. Olha que gracinha. Essa, essa, eu ia falar calça, mas ela tá mais pra uma... É tipo capre também, eu acredito. Ela vai ficar mais compridinha, tá, gente? Ela vai ficar abaixo do joelho, tipo no meio aí da canela, dependendo da sua altura, tá? Então, eu acredito que vai ser uma capre mesmo. Ó, uma capre ou aquelas bermudas Maria João, né, que o pessoal fala. A peça 10, gente, peça 10 é essa aqui. Eu já vou falar aí pra vocês, ó. Ela é da Stretch. Ó, ela é uma pecinha aí importadinha. Olha que gracinha, gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito aí, ó. Tá bem bonitinha. Ela é um tipo de algodãozinho. Ela é toda bordada. Toda trabalhada. Tá maravilhosa, tá? Os bordadinhos estão muito bem feitinhos. Tá bem gracinha mesmo. Ela tem o cos alto, tá? Ela é fechamento de fecho por zíper. É... Cintura 74, quadril 94 e comprimento 64. O que que acontece? Essa aqui, ela tá marcando um S, ou seja, um pezinho. Mas, por essas medidas aqui, eu acredito que ela veste até um 38, dependendo aí das suas medidas, tá? Então, a cintura 74, quadril 94, ok? Comprimento 64. Então, ela vai ficar aí como se fosse uma bermudinha mais compridinha, que ela fica um pouco abaixo do joelho. Ou uma capri. Depende. Tem gente que conhece por capri. Tem gente que conhece por bermudinha aí, Maria João. Tá? Tá super lindinha. Bem gracinha mesmo. A peça 10. Maravilhosa. Bem bonitinha mesmo. Eu gostei dessa aqui. Vamos lá pra peça 11, que vai ser esse tricôzinho super lindo aqui da Cortelli. Olha que gracinha, gente. Esse tricôzinho. Olha que bonitinho, meninas. Tricôzinho mais minimalista, né? Tá super lindinho. Ó. Bem gracinha mesmo. Ele tem até o... O tricô, assim, ele é aquele tricô um pouco mais meia estação, né? É... Deixa eu só ver aqui. A peça 11, tá, gente? Ele tá marcando um G. O busto é 108, a cintura é 106 e o comprimento é 52, tá? Tá super lindinho. Veste G. Quem gostou do tricôzinho Cortelli, manda lá pra mim no zap, tá? Peça 11. Vamos lá pra 12, que vai ser essa calça jeans. Super lindinha, com uma carinha super retrozinha aqui também. Olha que graça, gente. Se você gosta dessas pecinhas mais anos 2000, ó. Tá uma graça, gente. Final dos anos 90, começo dos anos 2000. Tá bem bonitinha essa calça. Tá bem estilinho vintage mesmo. Tá? Ela tem até essa barrinha dobradinha e costuradinha, ó. Tá uma graça, gente. Bem bonitinha mesmo. Olha aí a parte de trás pra vocês verem. Essa aqui, eu acredito que ela veste um 36. Não só por conta da cintura, mas por conta do quadril também. Tá? E esse jeans, como bom jeans raiz aí, ele não tem elastano. Tá? Então, ele não vai ceder. A cintura é 70, o quadril é 86 e o comprimento 90 e 6. É a peça 12. Tá bem gracinha essa calça. Lindona. E se você gostou, manda ela no zap pra mim, tá? Vai provavelmente vestir um 36 aí, beleza? Peça 12, 20 reais. Peça 13. Vai ser esse outro tricôzinho aqui que tá super lindo também. Ele tá numa cor aí, um vermelho mais bordosinho. Ele mescla com salmão e roxo, tá? Tá super lindo esse tricô. Ele tem esse detalhinho aqui no meio, ó. Na parte da frente, tá? Tem uma meia gola redonda. Olha aí, a parte de trás é mais lisa. Tá, ó. Tá bem gracinha esse aqui também, tá, gente? Eu acredito que ele seja uma mescla aí de acrílico com algodão, tá? O busto é 100, a cintura é 100 e o comprimento é 58. Ele veste um G pequeno, tá? Tá bem gracinha, super lindinho a peça 13. Pra quem gostou. Opa! Até caiu aqui, gente. Vamos lá pra peça 14, que vai ser essa calça lindona aqui no jeans, ó. Essa aqui vai ser uma calça mais curta, tipo o cigarrete, né, ó. Tá bem gracinha, com as alto. Olha que lindona, gente. Olha aí a parte de trás pra vocês verem. Essa aqui, apesar de ela tá marcando um 44, gente, ela não veste, tá? Ela vai vestir aí no máximo um 42, beleza? Ela tem um pouco de elastano, a cintura é 74 a 82, quadril 104 a 108 e o comprimento dela é 80, tá? Ela vai ser tipo cigarretinha aí, ó. Tá bem gracinha. Também vai vestir um 42, eu acredito, o coso dela é altinho, como vocês podem ver. Peça 14, tá? A peça 15 é outra pecinha super lindinha, que é mais retrozinha também. Olha que graça esse tricô, gente. Que verde mais bonito. Golinha redondinha, ó. Tá uma graça, tem esse detalhinho super legal aqui. Vou até aproximar aí pra vocês verem. Tá bem bonitinho esse aqui, tá no acrílico, ó. Super lindo esse tricôzinho. Ele tá marcando um G, ele realmente veste. O busto é 106, a cintura 94 e o comprimento 58, tá? Tá lindinho. Vamos lá pra 16, que é a outra pecinha de marca, que vai ser essa calça maravilhosa aqui na cor roxa. Olha que tom mais lindo de roxo, gente. Eu amo essa cor. Tá muito bonito. Ele tá num tipo de algodãozinho aí com poliéster, tá? Essa calça aqui é da Doctus, tá? Ela tá marcando um 38, a cintura 74, o quadril é 88 e o comprimento é 99, tá? Os bolsos dela não são de verdade, tá? É só bolsinho falso mesmo, tá? Fechamento por botão em zíper. Essa aqui, o cos dela é um cos médio pra baixo, tá? É a peça 16. Ela tá marcando um 38, mas dependendo aí das suas medidas, é um 36 maiorzinho ou um 38 bem pequeno, tá, gente? Por conta do quadril, tá? Tá linda, é um tecido maravilhoso, sofisticado aí, bem bonito. Pra você que gosta aí de um visual mais social, tá? Tá maravilhosa essa calça da Doctus, a cor tá bem viva, tá? Peça 16. Vamos lá pra peça 17. Essa aqui eu tenho certeza que muitas vão gostar, porque ela é maravilhosa. A cor é maravilhosa, a estampa também. Olha que gracinha, gente, essa próxima peça, peça 17, vai ser esse macaquinho super lindo. Olha que maravilhoso, gente, tá? Uma lindeza esse aqui, hein? Esse aqui, gente, deixa eu explicar aí pra vocês. Esse vai ser um GG, tá? Provavelmente ele vai ser um 46, beleza? O busto é 110, a cintura 90, 98, quadril 126 e o comprimento 80. Então, é um macaquinho, lembrando aí, tá? Tá super lindo, ele tem um tipo de cintinho, tá? Tem um lacinho aqui atrás, gente, é muito lindo. O tecido é super fresquinho, ele tem alguns botõezinhos aqui em cima. Ele é um tipo de poliésterzinho com elastano, tá? Deve ter um pouquinho de poliamida também, que ele é um tecido mais elástico, né? Gente, tá muito bonitinho esse aqui. Tá bem gracinha mesmo, super lindo. É a peça 17, apenas 20 reais, tá? Tá maravilhoso, o estado de conservação tá top, beleza? Veste um 46. Peça 18 vai ser essa outra calça jeans lindona aqui da 767, se não me engano. Ó, esse aqui também é outro jeans raiz, tá, gente? É um jeans destroyed com a lavagem mais clara. O corte da barra é bem reto, como vocês podem perceber. O cos é alto, tá? Ela tem bolso funcional na frente e atrás, ó. Tá uma graça, gente. Tá super lindinha. Essa aqui, se eu não me engano, a etiqueta dela de dentro, a etiqueta interna, ela tá em formando 44, mas ela não veste, tá? Ela vai ser um 42 por conta das medidas e o tecido também não estica, né? A cintura 84, quadril 104 e o comprimento 97. Então, uma 42 aí, lindona, dá 767, gente. Pra quem gostou, manda mensagem lá pra mim, peça 18, peça 19. Vai ser esse outro tricô super lindinho. Olha que charme esse tricô, gente. Tá maravilhoso. Ele tá no vermelho com preto. Olha que gracinha. Tem essa manguinha estilo mais ciganinha aqui também. Tem como se fossem umas franjinhas aqui, ó, uns detalhinhos. Na manga, que eu achei super legal. Olha que graça, gente. Muito bonitinho esse tricô. Maravilhoso. Ele vai vestir aí, é, um G. Um M até um G, eu acredito, tá? O busto vai de 100 a 104, cintura 94 e o comprimento 58. Tá lindíssimo esse tricôzinho. Tá bem vazadinho, peça 19, tá? Super lindão. Peça 20, vai ser essa outra calça aqui. Essa calça lindinha, skinny. Olha que graça, gente. Desfiadinha aí embaixo, tá? Uma lavagem aí mais mediana de jeans, tá? Ela não é nem tão escura, nem tão clara. Jeans manchado, tá, gente? Ó, olha aí pra vocês verem. O cos dela é alto. Esses bolsos aqui não são de verdade, tá? Bolso de trás é funcional. Essa aqui também é outra que, apesar de tá marcando o 44, ela não veste, tá? Essa aqui vai ser um pouco menor ainda que aquela outra. Essa aqui, gente, por essas medidas que ela apresenta, ela vai ser no máximo aí um 40, tá? Um 40 eu acho que veste tranquilo, beleza? Cintura 74 a 80, o quadril 90 a 100, ela tem elastano e o comprimento 88, tá? É uma calça skinny que tá super lindona aí, maravilhosa. Só vestir e sair arrasando por aí, tá? Peça 20, tá, gente? Pra quem gostou, peça 21 esse outro tricôzinho marrom super lindão. Eu amo marrom também, eu acho marrom uma cor maravilhosa que dá pra combinar com várias cores, né, ó? Tá super lindo esse outro tricôzinho, gente. Maravilhoso. É, o trabalhado dele, ele lembra bastante o buclê. Eu não sei se ele é bem um buclê, mas ele lembra bastante, né? A costura, o trabalhado dele lembra um buclêzinho, tá? Ele tem a gola redondinha, busto 98 a 104, cintura 94 e o comprimento 49. Apesar de ter o busto um pouquinho maiorzinho, gente, eu acredito que esse aqui vai ser um M. Por quê? Por conta do comprimento do tricô, tá? Comprimento 49 já vai ser um tamanho M aí, beleza? Então, busto 98 a 104, cintura 94 e o comprimento 49. Veste um M aí, tranquilo. Peça 21 pra quem gostou, tá? Tá muito bonitinho, bem quentinho, ele é um pouquinho mais grossinho, tá? Vamos lá. Aqui, gente, é uma peça que eu acho que é um tipo de peça que, aonde que eu tô, pelo menos eu tô puxando a memória aqui, eu não tô conseguindo lembrar. Acho que eu trouxe uma vez só, tá, gente? Então, é difícil a gente trazer, mas quando aparece, né, a gente gosta de trazer coisa diferente pra vocês. Uma calça lindona de gestante. Olha que gracinha, meninas. Tá maravilhoso esse jeans, tá? Ela tá muito inteira, tá, meninas? Tá muito bonita mesmo. Eu acredito que ela foi muito pouco usada. Até caiu o cabide ali e tremeu a tela um pouco. Gente, ela foi muito pouco usada pelo jeito, tá? Deixa eu só ajeitar a barrinha dela aqui. Ó, ela tem um detalhinho de destroyed aí, como vocês podem perceber. Ela é um jeans com elastano, tá? Eu já vou falar a medida aí pra vocês, ok? Olha aí pra vocês verem. Tem um destroyedzinho ali no joelho. E essa aqui vai ser a parte de trás com bolso, tá? Bolso funcional. E a parte de cima, como vocês podem ver, é um tipo de malha ou moletinho, tá? E tem um regulador aqui de elástico, tá, gente? Você pode diminuir o elástico, tá? Assim, eu não entendo muito bem desse tipo de roupa, tá, gente? Mas eu vou passar aqui as medidas que eu tirei pra vocês, aproximadas. Vocês vão ter uma ideia aí. Por que que eu falo que eu não tenho muita noção? Porque essas peças, elas podem tanto aumentar quanto diminuir. Como vocês viram aqui nesse reguladorzinho, tá? Mas assim, eu posso garantir pra vocês que ela tá muito inteira. Tá super lindona. Eu acredito que a medida, assim, inicial dela, sem esticar, sem nada, seria um 44, tá? Mas ela pode aumentar muito de tamanho, tá, gente? Tanto nessa parte jeans, quanto na parte de malha, tá? Vocês já vão ver aí pelas medidas. A cintura dela vai de 94 a 128, até onde eu consegui ver aqui. Pode ser que ela fique até maior, tá? Eu deixei aqui o regulador no último, mas pode ser que ela fique até maior, tá, gente? Porque estica bastante essa partezinha de cima. Então, a cintura é 94 a 128, o quadril é 104 a 120 e o comprimento é 1,03. Tá? Tá muito linda, tá maravilhosa. Bem gracinha mesmo. Gente, um precinho super em conta, tá? 20 reais apenas essa calça de gestante. Tá lindíssima. Vamos lá pra próxima peça, que vai ser outra calça, vai ser a peça 23, esse jeans na cor preta aqui, bem gracinha também. Essa aqui tá basiquinha, tá, gente? Pra você usar aí no dia a dia, ó. Bem gracinha também. Ela não tem, assim, ela é muito prática, porque ela tem um elástico aqui na cintura, tá? Ela é um jeans que ela tem um pouco de elastano também. Ela é prática porque, gente, não tem zíper, tá? Ó, não tem zíper, não tem botão, beleza? Ela tem bolso funcional na parte de trás e na parte da frente, não, tá? Na parte da frente é falso o bolso, ó. E o cortezinho dela vai ser mais skinny, ela vai... Skinny não, ela vai ser mais reta, perdão, falei errado. Ela vai ser mais retinha acompanhando aí o corte da calça, tá? Vamos lá. É a peça 23, lembrando, a cintura 74 a 80, quadril 94 a 102 e o comprimento 99. Essa aqui vai vestir tranquilamente aí até uma numeração 40, tá? Então, 40 fica super legal, beleza? Vamos lá pra próxima que vai ser a peça 24, que é um outro tricôzinho. Que eu acho que ele deve ser muito quentinho também. Olha que graça, gente. Esse aqui, ele é um tricô duplo, tá? Eu acredito que ele seja aqueles duplos, ok? Porque ele tem trabalhados aí com linhas de cores diferentes, né? Tá bem gracinha, gente. Tá super quentinho, ele é bem grossinho, tá? Eu acredito que ele mescla aí um algodão com acrílico, beleza? Ele tem vários trabalhadinhos super legais aí, ó. E ele é bem quentinho, tá, gente? Ele aparente ser muito quentinho pela grossura dele aí, beleza? Tá uma graça. O busto vai de 96 a 106, ele vai xg. Cintura 94 a 102 e o comprimento 58, tá? Esse é o 24, tá super lindinho. Se você gostou, manda lá no zap pra mim, tá? Peça 25 vai ser outra calça, penúltima peça de hoje. Essa calça lindona aqui na cor vermelha. Olha que graça, gente. Tá maravilhosa essa aqui, hein? Super linda. Olha que fofa, gente. Essa calça vermelha é maravilhosa. Ela tá num tipo de poliéster com elastano, tá? Um tecido assim mais geladinho, beleza? Tá lindíssima. Ela tá marcando um P, eu acredito que ela veste um 38, cintura 72, 74, quadrilo 86 a 94 e o comprimento 1,04, tá? Ela é flarezinha, como vocês podem ver. O cos dela vai ser um cos, eu acredito que é um cos mediano, tá? Esse bolso aqui da frente, gente, hoje tá bom pra cair os cabide aqui. Gente, esse bolsinho da frente, ele não vai ser de verdade, tá? Porque ele é muito rasinho, então ele não vai funcionar. Mas o bolso de trás aí funciona perfeitamente. Lembrando que ela vai ser, provavelmente ela corresponde ao 38, tá? É a peça 25, tá lindona. Pra você que gosta aí de um tecido mais geladinho, tá? Ele é encorpadinho, tá, gente? Eu acredito que não fica transparente. Muito boa a qualidade desse tecido, tá? Muito bom mesmo. Maravilhosa essa pecinha, só 20 reais. E a peça 26, que vai ser esse outro tricô super lindo também. Também tem uma carinha super vintagezinha, gente. Olha que maravilhoso. Tem essas manguinhas bufantes super lindas também, ó. Lindíssimo, gente. Olha esse bordadinho. Tá uma graça. Esse aqui tá bem vintage. O busto dele, 106 a 110, ele veste 1G, até 1 GG, tá? Busto 106 a 110, cintura 104, pode ficar um pouco mais. E o comprimento é 64, tá? Peça 26, última peça de hoje. Pra quem gostou, manda ela no WhatsApp. Tira uma fotinha da peça que você gostou. Ou se não, manda o número lá pra mim, se ela estiver disponível. Vamos anotar pra você aí. E explicar tudo, se você estiver chegando agora. Tá bom, gente? Muito obrigada aí pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima semana abençoada aí pra todo mundo. Que Jesus esteja com cada um de vocês aí, suas famílias. Tá? E até o próximo vídeo, meninas. Tchau! Tchau! Tchau!